Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele Sulene e no episódio de hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de vó, um bolo de milho fantástico e super fácil de fazer. Então para você que quer conferir essa receita e ainda não é inscrito aqui no canal, vai aqui embaixo do vídeo, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo e aproveita e deixa o seu joinha para ajudar no crescimento do nosso canal. Então vamos deixar de conversa e partir para nossa receita? Bem pessoal, antes de iniciarmos aqui a nossa receita, nós vamos fazer duas coisas. Primeira, nós vamos já pré-aquecer o nosso forno a 180 graus e vamos untar aqui a nossa forma com manteiga ou margarina e o fubá. Para essa receita nós vamos usar apenas o liquidificador e vamos utilizar a lata de milho como medida. Eu vou estar utilizando aqui o óleo, lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Agora o leite, os ovos, o milho, só ter cuidado aqui que é para não cair nada fora, o açúcar. Pessoal, eu como não gosto nada muito doce, eu coloco, não coloco a lata cheia, eu coloco um dedinho a menos para não ficar muito doce. Então se você é que nem eu, não gosta de muito açúcar, coloca uma, um dedinho a menos, tá? E aqui eu tô usando o fubá. E vou usar também uma pitadinha de sal. Então agora eu vou bater todos os nossos ingredientes. Já liquidifiquei todos os nossos ingredientes aqui por cerca de dois minutinhos. E agora eu vou adicionar o nosso fermento em pó e vou dar apenas uma batidinha para que ele incorpore com o restante dos ingredientes. Prontinho, pessoal, aqui já está pronto. E agora eu vou adicionar na nossa forma. Bem, agora eu vou levar o nosso bolo para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 a 50 minutos. Daí você faz o teste do palito e verifica se ele já tá bom. Vamos lá? Voltei, pessoal! Já desenformei aqui o nosso bolo. Olha que maravilha de bolo! Ficou simplesmente sensacional esse bolo. Então agora eu vou cortar para você ver como ele ficou dentro. Música Gente, esse bolo ficou simplesmente fantástico. Ele é um bolo úmido, não é um bolo seco. Olha só. Ficou simplesmente maravilhoso. Então se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam fazer essa receita. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Música 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 Música